Programa Boca do Povo Oferecimento Rondon Capiçu Cláudio Moraes é a boca do povo É do povo, é do povo Programa Boca do Povo Programa Boca do Povo Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Mais uma semana começando Mais uma segundona Junto eu e você até as 8 horas no SBT Para mais um programa Boca do Povo O nosso programa E cadê o meu galo, Rafael? Esse galo é famoso Está começando o nosso programa Programa Boca do Povo Torcendo para o nosso Brasil que fez bonito Começou bem na Copa do Mundo Vamos juntos ouvir cada vez mais esta vinheta Brasil Cada vez que a gente ouve esta vinheta Porque é gol E se é gol É torcer para o Brasil E torcer para a gente conseguir esse Hexa O Brasil está precisando, hein? Na verdade, nós estamos torcendo Apesar de tudo, não é? Movimentos Protestos E tudo mais Copa do Mundo é Copa do Mundo E futebol, ele une os povos Une as pessoas E isso faz com que a gente tenha um pouquinho mais De esperança de que as coisas podem mudar Graças ao que? Claro, olha o esporte, né? O esporte faz Essa diferença no meio da sociedade Para a gente começar bem o programa de hoje Claro, com a nossa mensagem do dia Nosso pensamento Para a gente começar bem esta segunda-feira Começar bem esta semana E o nosso pensamento é esse Pensamento que traz um pouco mais de esperança Nesta segunda-feira Bom dia Oportunidades Elas são como o nascer do sol Se você demorar demais Com certeza irá perdê-las E o pôr do sol é isso, gente Por um momento Deus está nos proporcionando Que esse astro Que é o sol Mais um dia apareça E isso prova que Deus existe E que Ele é poderoso E que Ele controla todo esse universo E se Deus controla todas as coisas Ele pode colocar a sua vida também No controle Basta você acreditar Basta você colocar no seu coração O firme pensamento E a fé Que essa vai ser a semana Diferente na sua vida Para melhor Nossos números estão aí Para você mandar mensagem Interagir com o programa Boca do Povo Nos informar Como estão as coisas Na sua vida No seu bairro Simplesmente mandar o alô Dizer que está ligado com a gente É o caso da Ednalva Que está ligado com a gente Lá no bairro Boa Esperança Obrigado Ednalva Juntamente com seu esposo Eliezer Muito obrigado Ednalva Eliezer Um abraço especial também aqui Para a Clemilda Acompanhando o programa Juntamente com a sua sobrinha A Ana Paula A Ana Paula diz que não pede O programa estuda à tarde E de manhã fica atenta Porque o Zé Orelha aparece Já 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 A Ana Paula O Zé Orelha estará aqui Para fazer a alegria Da criançada E dos adultos também Com o Tico Tico Essa dupla Que é a dupla do barulho Que faz todas as manhãs A nossa alegria Olha no programa de hoje Vamos estar falando Sobre as famílias Que foram contempladas Na última sexta-feira Com as chaves Do programa Minha Casa Minha Vida No programa de hoje também Vamos falar dos alunos Do curso de Ciências Econômicas Da Universidade AUNIR Que estão fazendo pesquisas No mercado Para saber como anda O índice Da sexta básica E tem alta Em Porto Velho Vamos estar falando A respeito desse tema Também No nosso programa de hoje Hoje também Vamos falar sobre um assunto Chamado ergonomia O que é isso, Cláudio? É de comer? É de passar no pão? Ergonomia É manter a saúde Da sua coluna E também a questão Dos olhos Durante o trabalho Isso aqui é uma dica Uma matéria especial Que fala Para as pessoas Que vivem O tempo todo No computador Ou a trabalho Ou a lazer Que seja o que for Principalmente a trabalho Você tem que tomar cuidado Com a certa postura Porque a sua visão Pode se comprometer E as suas articulações Então é uma matéria Bastante diferente Especial Que nós vamos estar falando Hoje sobre saúde No nosso programa Boca do Povo Enfim Programa recheado De muita informação Para você que nos acompanha E vai até as 8 horas Aqui no SBT com a gente Olha, para você que está Acompanhando o programa Eu vou dar uma dica agora Você que pretende estudar Se formar Conseguiu o seu curso superior Eu dou a dica para você Sobre a maior faculdade EAD do Brasil Que é a FAEL A FAEL Ela facilita a sua vida O que é a educação à distância Gente É um método inovador De ensino Que é utilizado pela FAEL Que promove a capacitação De seus alunos Para que eles tenham oportunidade De obter a sua formação O EAD proporciona Primeiro Evita deslocamentos desnecessários Gastos com alimentação E hospedagem Você acessa o portal da FAEL De qualquer computador Conectado na internet Garante o aprendizado Com aulas dinâmicas Participa de um processo De aprendizagem contínuo Que exige atenção e dedicação A FAEL definitivamente É a faculdade mais completa EAD do Brasil Eu te aconselho Faça já a sua inscrição 3423 0723 Matricule-se na FAEL Esta você realmente Vai ter qualidade No ensino superior A FAEL é uma faculdade Completa para você Sabe por quê? É a maior faculdade EAD do Brasil Já formou mais de 150 mil alunos Nos últimos 15 anos Oferece cursos de graduação Pós-graduação E profissionalizantes Faça graduação na FAEL Mensalidades a partir de 229 reais Não perca tempo Inscreva-se já no vestibular Acesse agora FAEL.edu.br E escolha o curso Que mais combina com você Ou ligue 3423 0723 É a FAEL Aqui em Gipaná Fica na rua Manuel Franco Número 338 Fone 3423 0723 FAEL Esta realmente é completa Para que você venha ter A formação de qualidade E a caixa premiada No programa Boca do Povo Começando esta semana Olha aqui gente Muita gente participa Está aqui para você ver Como está o nível de participação E a caixa premiada Esta semana Começa já com 100 reais 100 reais Oferecido pela Crede Fácil Está aí na tela Os números e o endereço A Crede Fácil Fica na Marechal Rondon Frente a Caixa Econômica Federal Muito fácil De você encontrar E lá tem uma equipe A partir das 8 horas Preparada Para poder lhe orientar Mostrar as melhores condições Você vai ter facilidade Sem burocracia Sem consulta O SPC e Serasa Você vai ter O seu dinheiro Fácil fácil Com as melhores condições Na Crede Fácil Mostra as imagens Olha aí a Crede Fácil Esta loja Que fica em frente A Caixa Econômica Federal Na Marechal Rondon No centro Uma equipe treinada Capacitada Para lhe atender Com todo carinho Procure aí A Crede Fácil Serviços Financeiros É a patrocinadora Da caixa premiada Do programa Boca do Povo Agora sim Coloca aí Está aí na tela já Agora são duas palavras E a dica é saúde Pode acumular Até mil e duzentos reais Toda semana Sai aqui duzentos e cinquenta Duzentos Cento e cinquenta reais Agora nós queremos Que você participe Dê a sua dica Quem sabe você não ganhe Cem reais hoje Mas pode acumular Até mil e duzentos reais A dica é Saúde Tem duas palavras Você viu aí A primeira Tem doze letras É isso? Deixa eu verificar aqui Quantas letras tem a primeira Deixa eu verificar aqui Para mim não me perder Doze E a segunda tem dezenove Tem a ver com saúde Aí você fala Cláudio Mas não vai colocar Nenhuma letra Para ajudar Já começar Eu vou colocar Eu vou colocar uma letra Que vai preencher Três espaços Na segunda palavra Quer ver? A palavra A Olha aí Apareceu Na palavra de baixo A letra A A letra A Na palavra de baixo Aí tem três espaços Então são três Espaços preenchidos Dezenove Então agora Já tem menos Né? Para você Participar E dar a sua dica O que tem na caixa premiada Tem a ver com saúde E eu quero saber O que é que tem na caixa premiada Duas palavras Que tem a ver com saúde É a dica dessa semana Valendo cem reais Se ninguém acertar Hoje você sabe Que amanhã Acumula Cento e cinquenta reais Depois duzentos Duzentos e cinquenta Trezentos E vai acumulando Cinquenta reais por dia Até mil e duzentos reais Se ninguém acertar Vai acumulando Até mil e duzentos reais E é lógico Conforme o negócio Vai ficando complicado Eu vou dando dicas Porque eu quero Que você ganhe O dinheiro da Credifácil Porque na Credifácil É dinheiro Fácil, fácil Mande a sua dica Para os números Que estão na tela E participe Quero aqui também Cumprimentar Os meus amigos Que estão acompanhando Professores Da rede pública municipal Estadual E os professores federais Também Todos que estão nos acompanhando Muito obrigado A você De todos os bairros Professores Eu quero cumprimentá-los No dia de hoje Muito obrigado Pelo carinho da audiência Pensou água e gás Todo mundo já sabe É qual e gás Ligou? Chegou É na hora 3423-3333 E 3334 E tem também os celulares Para você ligar E participar Do programa Dando para o nosso patrocinador A sua ligação Toda vez que você liga E que você pede Uma carga de gás Dizendo que é do programa Boca do Povo Você ganha duas peças Daquele jogo de cozinha americano Já tem duas Que é a promoção da Fogás Aí você fala Eu participei do programa Boca do Povo E eu quero mais duas Você vai levar quatro peças É a Quali Gás Que você liga E chega no seu endereço Água e gás Rapidinho Ligou? Chegou! Pensou em água e gás? Pensou na Quali Gás? Ligou? Chegou! 3423-3333 Ou 3423-3334 Só na Quali Gás Só na Quali Gás Você tem a certeza Do conforto e qualidade 333-3333 e 333-34 Não é? Fácil, fácil Pra você pedir água e gás Chegando no seu endereço Rapidinho Quali Gás É a qualidade Fogás Hoje, segunda-feira Final de semana Zé Aurê Você foi pescar Eu fiquei sabendo Que você foi pescar E te viram lá Flagraram você pescando E pegou muito peixe Zé Aurê Como é que foi a pescaria? Foi você o Tico Tico? Oi Cláudio Moraes Final de semana Final de semana Eu fui pescar com o Tico Tico Não é Tico Tico? Foi, né? Foi pescar O Tico Tico pegou um lambari E eu peguei um peixe tão grande Que precisou do carro Do primo do Tico Tico Para levar o peixe Um guindaste Não foi melhor Tico Tico? Um guindaste Um guindaste Um guindaste Mas Tico Tico Deixa eu te falar Não, não Você fala depois Deixa eu falar primeiro Não, pode falar então Não, eu vou falar Olha Cláudio Moraes Só para terminar a nossa conversa aqui Não E a minha de peixe O tamanho O peixe do Zé Aurê Que ele pegou Ela é tão grande Tão grande Tu quer ver o tamanho? Ela é desse tamanho Assim, ó Eita Zé Aurê Desculpa Não gostei Do chupar Quer ver de novo Não, não, não Deixa, deixa Mas Tico Tico Eu cheguei contando Para o meu avô Eu achei que eu era Mentiroso Você falou para o teu avô Do nosso pescarinha? Meu avô, rapaz Dentro de família Você sabe para o meu avô falar? Fiz assim, ó Tico Tico O meu avô falou assim Zé Aurê Você pescou um peixe desse tamanho? Precisou de um carro? Você está por fora, meu netinho Eu pesquei um peixe tão grande uma vez Que só a fotografia pesava 600 mil Eu disse Eu disse Mas é sério, avô? Então era uma baleia? Sabe como eu vou falar? Baleia era a isca do peixe Eu falei Para, avô, chega Chega que eu tenho que ir para a escola Se eu vou guardar uma mentirinha Meu Deus É de família Lembrou um amigo meu Zé Aurê Sério? É Um amigo meu disse que Botou groselha, malhadeira Sabe o que é groselha e malhadeira? Né, Zé Aurê? Sei não Você não entende de pescaria? Marromênio Eu sou, ó Eu sou feroz nisso aí, Zé Aurê Para a pescaria eu sou marrom É? Sim? Não, marromênio Ah, marromênio Então, aí Zé Aurê Quando foi um dia ele saiu E foi lá no rio Lá ver a rede dele lá de pesca Que é a malhadeira que nós chamamos E também foi ver a groselha dele Que é um monte de linha assim Com um monte de anzol Que coloca uma isca dentro da água Com os peixes vingatais E ficar lá, assim, grudado assim, ó E pegou? Não, aí ele disse Rapaz, do céu Lá vem ele de lá do rio pra cá Brado É, meu Deus do céu Eu falei O que aconteceu, seu menino? Ele falou Rapaz, eu não te conto Eu falei Conte, meu fintão Ele não te conto Eu falei Por que tu não vai me contar, seu? Mané Tem que contar Tem que contar Igual eu Conta lá Aí ele contou Ele falou assim Rapaz, passou um peixe na minha malhadeira Rasgou O bicho era grande Era tão grande Mas tão grande E tão gordo Tão gordo Que na água Tava o rastro dele E tinha um pouco de banha Olha, seu menino Que mentira O homem mentira Criança, não pode mentir Você tá doido Tem que falar a verdade Não pode Tem que falar a verdade Por exemplo O Tico-Tico é muito feio Não, Zé O que é? Eu sou sincero Não, Zé Você é tão feio, Tico-Tico Que quando você joga o bumeranga Ele nem volta Ah, Zé Essa nossa pescaria Esse final de semana Eu tomei tanto banho Lá naquele rio Lá, Zé Eu tô gripado Eu também não tô muito legal Pois é Você foi pular na água Eu tô meio rouco Você falou pra sua mãe Que você foi tomar banho na rio comigo Foi, claro Tem que falar Não pode sair sem avisar Não, não pode sair sem avisar Não, não pode sair sem avisar É, eu tenho o pleno Mas só que você saiu pra pescar E aí você acabou Foi tomando banho Não, velho Na peradinha Rasinho Olha o tamanho das minhas pernas Eu tô vendo Eu saí todo enxacrado Por que será isso? Por que será isso? Lá naquele sítio Que nós fomos Você viu aquele boizinho? Ensinado Pois é Ainda bem que eu filmei Pra mostrar pro povo Senão eles não acreditam Pois é Aí eles vão acreditar De nós estarmos numa peça Claro Pois é, mostra aí Olha aí Olha isso Não presta Só do boizinho Mais ensinado da região Olha o que esse boizinho faz Deixa eu ver 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 Acho que ele farão Em mim Agora Vai lá Uma de três Vem 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 Caralho 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 Ele é um boi Aprendado Aprendado Vixe Depois que você falou isso O Cláudio Moraes Conheceu um beijo Que que é O Cláudio Moraes Que que é Eu e o Tico Tico Se a gente não estudar Ele vai ficar assim Ai 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 Caramba É isso que eu falei Se vocês não estudarem Vão acabar igual Esse boizinho Vocês dois Não trata de caprichar Nos estudos Para vocês verem Eu quero que vocês Realmente estudem Até o conselho Para as crianças Que estão nos acompanhando Crianças Estudar 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 Claro Para ser Alguém especial Na vida Precisa De muito estudo E o Zé Orel E o Tico Tico Estão estudando Cada dia que ele passa Eu pego no pé do Zé Orel E o Tico Tico também Para que eles possam Estudar bastante Olha gente Deixa eu falar para você Da Péreclise Couto Imobiliária É a imobiliária Dos bons e grandes negócios Eles entendem do assunto Tem uma equipe completa Tem o site Tem os telefones E o endereço Lá na 6 de maio Subesquina com a Marechal Rondon Para você No centro de Giparaná Procurar a Péreclise Couto Você que tem uma casa Para vender Coloque nas mãos Da Péreclise Couto Você que quer alugar Um ponto comercial Ou está procurando um ponto Ou tem um ponto Para colocar para aluguel Procure a Péreclise Couto Você que precisa Alugar uma casa Entre em contato Aí está o site Sempre atualizado Da Péreclise Couto Imobiliária É a mais completa Porque entende Do assunto em Giparaná Aqui tem Péreclise Couto Ali também tem Péreclise Couto Ali tem Péreclise Couto Ah, aqui tem Péreclise Couto Opa Aqui também tem Péreclise Couto Em toda a cidade A Péreclise Couto Imobiliário Está presente nos melhores imóveis de Giparaná Com uma equipe treinada E qualificada para melhor atendê-lo A Péreclise Couto Garante tranquilidade Segurança e agilidade Na hora de comprar ou vender os seus imóveis Péreclise Couto Imobiliário A imobiliária dos bons negócios Rua 6 de maio Número 1386 Telefone 3421-6862 E 9253-1279 É a Péreclise Couto Imobiliária E Couto Imobiliária É a imobiliária dos bons e grandes negócios Olha, eu quero mandar um abraço aqui para a Maura e o seu Almir Que acompanha a gente lá no bairro São Pedro Muito obrigado ao pessoal do São Pedro Acompanhando também no Jardim das Seringueiras Está o Saulo juntamente com o Renan Muito obrigado aí pela audiência E a Sônia juntamente com o Osias Duarte Meu amigo Osias Que nos assiste todos os dias Obrigado a Sônia Obrigado aí ao Osias Duarte E continua acompanhando o programa Muito obrigado pelo carinho Lembrando que todos os dias Ao meio-dia Eu e o Osias Duarte Estamos também ao vivo na Rádio Alternativa FM 104,9 Com o programa Boca do Povo no rádio Do meio-dia a uma Com entrevistas, com matérias Trazendo as principais informações para a comunidade Não perca, tá? Todo dia, de segunda a sexta Na Rádio Alternativa Do meio-dia a uma Eu e o Osias Duarte Na Boca do Povo Juntamente com o Tigrão O Zé Oreia Estamos lá brincando E também levando coisa séria para a comunidade É um programa diferente Vale a pena você ouvir Na Rádio Alternativa FM Famílias recebem casas do programa Minha Casa Minha Vida Do Governo Federal Sexta-feira foi o dia D Da entrega das chaves E alegria para todas as famílias A gente espera que essas casas Estejam tudo ok Conforme eles prometeram Tinham últimos ajustes Nós vamos acompanhar de perto Se está tudo ok mesmo Mas agora Momento da gente mostrar E registramos A entrega dessas chaves A assinatura final desses contratos E o sonho realizado Anderson Gonçalves Muito bem Cláudio Moraes Nesta sexta-feira Aconteceu aqui no Residencial Parque dos IPs 1 e 2 A entrega Cerimônia de entrega De 593 casas Um projeto Do Governo Federal Minha Casa Minha Vida E tiveram presentes Várias autoridades A partir de agora São 593 famílias Com o sonho realizado É um momento muito importante Para essas famílias Que hoje vão receber a chave Da sua habitação Todos nós Pensamos Sonhamos em ter A nossa casa própria Então Esse momento chegou São 594 famílias Que a gente contempla hoje Com dois empreendimentos Bosco dos IPs 1 E Bosco dos IPs 2 Para nós é uma grande satisfação Hoje estar entregando Essas casas Para a população de Paraná É verdade Um programa muito importante Uma ação forte Do Governo Federal Uma ação forte Junto com o Governo do Estado E apoiando Todas essas famílias Que precisam Da casa própria Então é um momento importante Na história de Gip Paraná Mas quem está de parabéns São as famílias Que vão receber essas casas Pessoas que não tinham Como ter uma residência nova Como esta Com todo o conforto Segurança E isso está sendo feito Uma parceria muito grande Entre o Governo Federal Estadual e o Municipal também São quase 600 casas É um conjunto muito bom Aqui em Giparaná É um trabalho Do Governo do Estado Nós demos dinheiro Para ajudar a fazer Essas casas asfaltadas Com água Luz E todo O loteamento Muito próximo Do centro da cidade As pessoas Podem morar aqui E trabalhar E ir de bicicleta Ou de moto Sem nenhum problema Muito perto Até a pé Então é um conjunto Que atende As pessoas Que pagam aluguel Que moram de favor Mães de famílias Que também tem dificuldade De ter uma casa própria E é um grande sonho O maior sonho Da família É ter a casa de morar Conversar com a Roseli Roseli, hoje Chegada essa hora De receber a chave Da sua casa Fala pra gente Um pouco dessa emoção Que você está vivendo Muita emoção Gente Vocês nem sabem O tanto que eu esperei Por esse dia chegar Vocês nem sabem E até eu estava falando Ali agora Que é o meu presente De aniversário Porque eu faço Aniversário dia 25 agora Então é um presentão Que eu estou recebendo Adiantado A gente está muito feliz Até emocionados Porque são 600 famílias Que estão tendo A oportunidade De ter sua casa própria Então a gente fica Muito feliz São casas muito bem feitas Com energia Com rede de água Rede de esgoto Inclusive com financiamento Do cartão caixa Para compra de imóveis Eletromésticos Para já equipar Essas casas Então realmente É uma notícia Muito importante E além dessas 593 casas Nós já temos aí Projetos de mais 2.600 sendo construídas Depois de tanto tempo Até que enfim Foi entregue as chaves Agora as famílias Já se mudam E já estão todas Morando naquilo Que é deles Que é a casa própria Um sonho realizado Muitas famílias Viviam situações de risco Muitas foram desabrigadas Agora nessas enchentes Do Rio Machado No início do ano Aqui em Giparaná E já estavam Com a casa pronta Faltava o processo Burocrático Eu tenho pra mim Que fizeram isso Protelaram De propósito Para entregar as chaves Bem próximo Do processo eleitoral Para usufruir Disso politicamente Isso é politicagem Na minha opinião Infelizmente Ainda existem pessoas Que fazem do povo Trampolim eleitoral Isso tem que acabar Como fazem lá no Nordeste Usando a fome A seca A sede do povo Para buscar fins eleitoreiros Aqui em Rondônia Ainda existem grupos Que usam desses artifícios Para manipular a população E eu repudio isso Isso aí é Dá até Náusea na gente Saber que há politicagem Por trás de toda essa situação Infelizmente Infelizmente Belo Prato Restaurante No centro de Jiparaná Ao lado da Secretaria Estadual De Saúde Você encontra o Belo Prato Restaurante Hoje é segunda-feira Hoje tem aquela dobradinha especial Eu gosto demais Tem uns que falam Buxada logo E eu falo dobradinha Porque é bem temperada É qualidade Tem uma equipe de cozinha Do Belo Prato Que é fantástico E eles realmente capricham Tem um cardápio variado Todos os dias Todo dia que você vai No Belo Prato Restaurante Você encontra um prato especial Do dia E uma variedade E a carne Gente Um churrasco de primeiro Um amigo William É o churrasqueiro aí Que faz aquele churrasco Caprichado Com 15 variedades de carnes Tá Belo Prato Restaurante É um atendimento Espetacular Qualidade E o menor preço Para você comer bem No centro de Jiparaná Você encontra o Belo Prato Restaurante Na rua Júlio Guerra Belo Prato Restaurante Belo Prato Restaurante Atendimento e sabor com qualidade Sempre com o menor preço Cardápio delicioso e variado Acompanhado de churrasco Com mais de 15 tipos de carnes Além de sobremesa Por conta da casa Disque Marmitex 3423-8868 Belo Prato Restaurante Atendimento e sabor com qualidade Rua Júlio Guerra Centro Ao lado da Secretaria de Saúde É o Belo Prato Restaurante Sabor, qualidade Com o melhor preço De Jiparaná Na rua Júlio Guerra No centro Ao lado da Secretaria de Saúde Procure o Belo Prato Restaurante E saboreie Delícias servidas todos os dias Meu amigo Fernando Atende lá De segunda a sábado Falar em sábado Todo sábado Aquela feijoada Caprichada Especial pra você No Belo Prato Restaurante Alunos do curso De Ciências Econômicas Da UNIR Fazem pesquisa De preços De cesta básica Foram pras ruas Os alunos aproveitando Pra colocar em prática O que aprendem Na teoria Em sala de aula E também pra ajudar As estatísticas No estado de Rondônia E aí eles registram Os preços E aproveitam Pra fazer um comparativo Com as demais capitais Do Brasil E estão contribuindo Com a sociedade De alguma forma Levando a informação A notícia Que não é boa Que houve aumento Sim No valor da cesta básica Em Rondônia E vem crescendo Cada vez mais São itens Básicos Necessários Que cresce De uma maneira Desenfreada E aí depois Dizem que a inflação Está controlada Está disfarçada Essa é a verdade Vamos acompanhar Essa notícia Do Rondônia agora Segundo a pesquisa Realizada pelo Programa de Educação Tutorial Sobre a responsabilidade Do curso De Ciências Econômicas Da Universidade Federal De Rondônia E financiado Pelo Ministério Da Educação O preço Da cesta básica Em Porto Velho Teve um aumento De 3,14% De abril Para o último mês de maio O valor da cesta Pesquisada É de R$ 274,53 Sendo que em abril Os mesmos produtos Totalizavam R$ 266,18 A pesquisa Ela nasceu em 2006 Visando então Trabalhar com a questão De pesquisa Com os alunos A gente pesquisa então Esses produtos Em 12 supermercados E é uma pesquisa Que ela tem uma similaridade Com a pesquisa também Que é feita Em nível do Brasil Então a gente consegue comparar Os preços aqui de Porto Velho Da cesta básica E também com outras capitais Quantos alunos participam? Olha, atualmente O PET tem 12 bolsistas Então eles têm Cada um deles tem Então a incumbência Uma vez por mês Se deslocar Até um estabelecimento E fazer também O levantamento de preço A pesquisa é realizada Em Porto Velho Desde 2006 Mas o programa Já existe no Brasil Desde 1979 A frente do ranking nacional Está a cidade de Aracaju Com os preços mais baratos Porto Alegre É a campeã Nos preços mais altos Incluindo também Entre as capitais Com os preços mais elevados São Paulo E Manaus O PET realiza a pesquisa Em 18 capitais do país Seguindo o mesmo perfil Dos produtos Mesmo com o preço Da cesta básica Tendo subido Porto Velho Está entre as 5 capitais Com o preço Mais barato do país Mesmo com a subida Dos preços Dos 12 produtos Pesquisados No padrão nacional Em relação a maio de 2013 No mês de maio deste ano O feijão Teve uma queda De 37,5% O café Teve baixa de 13,1% O arroz caiu Em 9,4% O preço da banana Reduziu em 3,2% E o pão De 0,3% Se comparado Ao mesmo período Do ano passado O valor total Da cesta Reduziu em 0,4% Mas a população Não está satisfeita Com os preços de mercado Do meu ponto de vista Subiu foi tudo Sobe todo mês Sobe os alimentos E o salário Da gente fica no mês E todo esse estudo Feito pelos alunos Da Uni Mostra que realmente Os preços Estão assombrando O bolso Do cidadão brasileiro Só você notar Tem certos itens Que estão escancarados Olha eu quero falar Para você Da Iracema Elásticos É uma indústria De paranaense Que fabrica elásticos Tanto para lona De caminhões E carretas Aqueles esticadores De qualidade Tanto também Aqueles elásticos De 1,5m E 2, que é para bagageiro De motos E também para uso Em bicicletas É você que precisa De um desses elásticos Para colocar Levar uma botinha de gás Uma caixa Enfim É qualidade De Giparaná E você que deseja Representar os elásticos Iracema Entre em contato Acompanhe aí as imagens Está aí então A Iracema Que fabrica elásticos De qualidade E você no seu supermercado Na sua mercearia Na sua loja Pode ser um representante Dos elásticos Iracema Distribuidor exclusivo Para a Rondônia É a Portal Distribuidora Que fica na K5 E você pode ligar Para os números Que estão na tela Falar com o Alan Ou então com a equipe De vendas Para você ser um representante Dos elásticos Iracema Na sua região Eu vou parar O intervalo comercial Na sequência Eu volto com mais matérias E na sequência Tem uma matéria especial Vamos falar Sobre um assunto Que muita gente Não dá muita pelota Não é? Não dá muita bola Mas depois começa A sofrer com dores Com problemas na coluna Nos olhos E aí fica perguntando Será que é a idade Que chegou? Não Muitas vezes Não é a idade Muitas vezes É a postura Na hora de você sentar Na frente de um computador Para fazer os seus trabalhos Para realizar algumas tarefas E tem uma matéria especial Falando sobre ergonomia Que é manter a saúde Da sua coluna E dos olhos Principalmente Durante o horário de trabalho Vamos para o intervalo Já já estou de volta Na Boca do Povo Produtos de limpeza tem nome Gebel Em suas compras Escolha pela qualidade Água sanitária Gebel De 2 e 1 litro Desinfetante Gebel Escolha a fragrância De sua preferência Amaciante Gebel Amaciante Gebel Suas roupas com maciez E muito mais aroma Linha de produtos Gebel No supermercado e mercearia Perto de você A VedaSol tem a solução ideal Para melhorar os ambientes De sua casa ou empresa Com bom gosto E o menor preço Tudo em cortinas Persianas Todos E uma grande variedade Em papéis de parede Solicite um orçamento 3422-8036 Se é diferente É VedaSol Rua Júlio Guerra 691 Centro Atrás do Gerivaldão A FAEL é uma faculdade Completa para você Sabe por quê? É a maior faculdade EAD do Brasil Já formou mais de 150 mil alunos Nos últimos 15 anos Oferece cursos de graduação Pós-graduação E profissionalizantes Faça graduação na FAEL Mensalidades a partir de 229 reais Não perca tempo Inscreva-se já no vestibular Acesse agora FAEL.edu.br E escolha o curso que mais combina com você Ou ligue 34230723 Belo Prato Restaurante Atendimento e sabor com qualidade Sempre com o menor preço Cardápio delicioso e variado Acompanhado de churrasco Com mais de 15 tipos de carnes Além de sobremesa Por conta da casa Disque Marmitex 3423-8868 Belo Prato Restaurante Atendimento e sabor com qualidade Rua Júlio Guerra Centro Ao lado da Secretaria de Saúde Quando você adquire o título De capitalização Rondon Cap Sul Você doa o direito de resgate Para a PAI Brasil Nós já temos uma população Que nos ajuda Agora nós temos uma população Que compra o título Rondon Cap Rondon Cap Sul E está destinando Um percentual desse resgate Para as instituições O que vai acontecer? Esse dinheiro está sendo depositado Na Federação Nacional E nós através de projetos Vamos utilizá-los Até firmarmos esse convênio Para cada título desse Quando chegar no tempo De fazer a prestação de conta Para esse dinheiro E para a instituição Quanto que nós não vamos Estar recebendo? Quantas pessoas nós vamos Estar beneficiando Com esse benefício Que a pessoa está ali doando? E isso me orgulha De mostrar Que eu sou um ser humano E tenho direito De utilizar um sonho Título de capitalização Rondon Cap Sul O título da solidariedade Rondon Cap Sul Aqui tem Péricles e Couto Ali também tem Péricles e Couto Ali tem Péricles e Couto Aqui tem Péricles e Couto Opa! Aqui também tem Péricles e Couto Em toda a cidade A Péricles e Couto Imobiliário Está presente nos melhores imóveis De Xiparaná Com uma equipe treinada E qualificada Para melhor atendê-lo A Péricles e Couto Garante tranquilidade Segurança E agilidade na hora de comprar Ou vender os seus imóveis Péricles e Couto Imobiliário A imobiliária dos bons negócios Rua 6 de maio Número 1386 Telefone 3421-6862 E 9253-1279 Bicicanalista clínico Doutor José Lopes Especialista em tratamentos De doenças emocionais Depressão Ansiedade Síndrome do pânico Neuroses Fobias Insônias Estresse Traumas Bullying Transtorno de personalidade Atendimento com horário agendado Na Clínica Harmonia Ligue 8444-0724 Ou 9251-1494 Rua Capitão Sílvio 1275 Bairro Dom Bosco Jiparaná Pensou em água e gás? Pensou na Qualigás? Ligou, chegou 3423-33-33 Ou 3423-33-34 Só na Qualigás você tem a certeza do conforto e qualidade fogaz Na compra de qualquer recarga você ganha na hora duas peças de jogo de mesa Qualigás, água e gás rapidinho no seu endereço Ligou, chegou Qualigás, rua Mato Grosso 2639, bairro Dom Bosco Vai tirar sua primeira habilitação? Vai fazer adição ou mudança de categoria da sua CNH? Precisa renovar sua habilitação? Então venha para a Autoescola Confiança Você encontra instrutores capacitados para aulas práticas e teóricas Além de fazer cursos de atualização e reciclagem É a única a fazer mudança na categoria C Então não perca tempo Venha para a Autoescola Confiança e tire a sua habilitação Porque se for confiança, você pode confiar Avenida Maringá, subesquena com T15 3423-4095 O programa Boca do Povo é o programa da família O programa que você acompanha de segunda a sexta aqui no SBT E também pelo Youtube Você sabe, barra, notícia geral Tem todos os nossos programas lá para você rever Assistir quando quiser, 24 horas, 7 dias por semana Fique à vontade porque o programa Boca do Povo online E todo mundo ligado não só em Giparaná Não só no estado de Rondônia Mas também em outros estados e até outros países Quero mandar um abraço especial para o Carlos Moraes Juntamente com a Cláudia, o Pedrinho, a Carla Sempre acompanhando a gente lá no São Cristóvão Meu amigo Cássio Barbosa Também juntamente com a sua família Nos acompanhando, muito obrigado aí pela audiência Autoescola Confiança é a autoescola de Giparaná Que está dando uma cartela da Espojipa para você Que vai fazer a primeira habilitação Fez a matrícula, ganha na hora Não é sorteio Fez, na hora, toma a cartela Você vai curtir as noites da Espojipa E ainda todos os shows O melhor de tudo, em concorrer a todos aqueles prêmios Já pensou você ganhar um carrão na Espojipa? E a primeira habilitação na mão? É tudo de bom, não é? Isso tudo é a Autoescola Confiança que proporciona para você Ei, você que vai tirar a primeira habilitação Você pode curtir as oito noites da Espojipa Por conta da Autoescola Confiança Na Autoescola Confiança Você faz a sua matrícula E ganha na hora a cartela da Espojipa Não é sorteio Fez a sua matrícula, ganha na hora a sua cartela Então corra Porque aqui na Confiança É você com habilitação e cartela na mão Se é confiança, você pode confiar Maringá, subesquina com a T15 Bairro Nova Brasília Autoescola Confiança Nesta você pode confiar Uma equipe que é capacitadíssima Tem experiência Tem uma estrutura fenomenal Tudo isso para que você venha a ter qualidade Na hora de fazer a sua habilitação Primeira habilitação na mão E é claro, a cartela da exposição Na Maringá, subesquina com a T15 No bairro Nova Brasília Autoescola Confiança Nesta você pode confiar E atenção, você aposentado, pensionista Está precisando de dinheiro Você sabe A Crede Fácil Está aqui, olha É a patrocinadora da Caixa Premiada Crede Fácil Serviços Financeiros Na Marechal Ondon, no centro Frente à Caixa Econômica Federal Lá você vai ter agilidade Na hora de fazer o procedimento Do seu empréstimo Lá você não vai ter consulta SPC e Serasa Não tem burocracia É tudo muito rápido É tudo muito transparente Confiável Crede Fácil Serviços Financeiros Você sabe Que você procura e acha dinheiro fácil Na Crede Fácil E olha aqui as pessoas que participam Da Caixa Premiada da Crede Fácil Aqui tem opiniões Sobre as palavras que nós colocamos Todos os dias E esta semana Uma com 12 letras E outra com 19 A dica é saúde Eu já revelei A palavra A Você vê aí na palavra de baixo A letra A Ou melhor, a letra A Na palavra de baixo Já está revelada Em três espaços Saúde Duas palavras Não é frase É uma palavra Na parte de cima E outra palavra Na parte de baixo Eu não sei o que é Eu sei o que é A dica saúde Valendo 100 reais Hoje Quem Se não acertar Amanhã acumula 150 Depois 200 250 300 Olha, pode chegar até 1200 reais Eu estou sentindo Que esse prêmio vai acumular E vai chegar pelo menos A mil reais Eu estou sentindo Já pensou você ganhar Mil reais Numa boa É a Crede Fácil Dinheiro Fácil É com a Crede Fácil Que fica na Marechal Rondon Frente à Caixa Econômica Telefones Na tela 3422 0071 E os celulares Para você entrar em contato Com a Crede Fácil Seu crédito Com facilidade É na Crede Fácil Alô, William O William está acompanhando Com o seu sobrinho O David Muito obrigado, William Muito obrigado É o David ou é Davi? Eu acho que é Davi Davi De 4 aninhos Juntamente com toda a família Acompanhando a gente Lá naquele bairro Lá que é o Bela Vista Muito obrigado ao pessoal Do Bela Vista Acompanhando a gente Quero também cumprimentar aqui Todos os funcionários Do Hospital Municipal De Giparaná Que dizem que acompanham O programa lá Muito obrigado Aos enfermeiros Aos médicos Aos auxiliares A todo o pessoal Da recepção Muito obrigado Aos funcionários Do Hospital Municipal Um abraço Para o Dr. Antelmo Meu amigo Dr. Antelmo Ferreira Diretor do Hospital Municipal Que sempre está na sintonia Do programa também Muito obrigado Dr. Antelmo Grande abraço Para o senhor E toda a sua equipe Falando em saúde Eu falo da Central Saúde A Central Saúde Tem uma rede de descontos Que realmente Faz a diferença Na hora de você Fazer exames laboratoriais Na hora de fazer consultas Procedimentos médicos Comprar medicamentos E vem aí Muito mais opções Na Central Saúde Para você Ter Qualidade de vida Aguarde Está crescendo Cada vez mais O leque de opções E vantagens Para você Que adere A Central Saúde Por apenas R$69,90 Por mês Você e toda Sua família Tem toda Essa rede Credenciada A sua disposição E pode economizar Até 90% Tá Central Saúde É saúde Que cabe No seu bolso Aqui na Central Saúde Você não adquire Um plano de saúde Você ganha Qualidade de vida Para você E toda A sua família Central Saúde Não é plano de saúde É saúde Que cabe No seu bolso Central Saúde É saúde Que cabe no seu bolso E atenção Você que está Precisando trabalhar Quer oportunidades A Central Saúde Está buscando Novos colaboradores Você que tem Experiência com vendas Já vendeu seguros Já vendeu planos De saúde Procure a Central Saúde Que fica na Transcontinental Frente a Cefim Subesquina com a Vila Granca Brita É no centro Você vai ter Uma oportunidade De renda Fabulosa Porque a Central Saúde Está crescendo Tem muita aceitação Porque trabalha Com aquilo que o pessoal Mais precisa Que é saúde E as famílias Estão precisando Da Central Saúde E você pode ser Um desses colaboradores Ou ligue O telefone está na tela Fala lá com o Moab E toda a equipe Que você pode ser Um novo parceiro Também Da Central Saúde E falando em saúde Vamos falar sobre Ergonomia É manter a saúde Da coluna E dos olhos Principalmente Durante o trabalho E nós Se nós não tivermos Orientação Vamos falar a verdade Senta de qualquer jeito Fica na frente Do computador Muito próximo da tela E aí começa Problema nos olhos Na visão Problemas na coluna Nas articulações Devido a postura E essa matéria especial Que nós conseguimos Através da internet É a matéria Daquele programa Que passa Pela Várias emissoras Esse programa Ele traz dicas Que é o olhar digital E dicas Principalmente Nessa área da informática Pessoas que Precisam utilizar No escritório O computador Mas precisa ter Uma postura Na hora De você sentar ali Para você não ter Situações depois De problemas de saúde Vamos acompanhar Essa matéria Do olhar digital Na tela Atenção Apaixonados Por tecnologia Em geral Nossas colunas E nossos ligamentos São as principais Vítimas Da postura Incorreta Que às vezes Todos nós Adotamos Ao usar Computadores Celulares Ou tablets E o resultado Disso São dores E até problemas Mais sérios A fisioterapeuta Érica Quintais Tem algumas dicas Que podem ser úteis Para todo mundo No ambiente de trabalho Por exemplo Onde a maioria de nós Fica por horas E mais horas Sentado em frente ao PC Muitas vezes Praticamente imóvel É justamente isso É que você Mude de postura Sempre Constantemente Por quê? Porque o nosso corpo Ele tem que vivenciar Outras posturas Mas conseguir Ficar na posição Eretas Sem nenhuma dor Sem nenhuma dificuldade Entendeu? Isso é saúde Dá para fazer um auto-longamento Sim No pescoço Nos braços Está sempre Espreguiçar O espreguiçar É perfeito É o melhor alongamento Que tem Por quê? Porque ele é ativo É o próprio indivíduo Que realiza Ele é no seu tempo Do jeito que você faz Do jeito que você Você usa a sua respiração Para soltar a musculatura E você estica A musculatura inteira Você alonga de verdade Em casa Normalmente a situação Também não é das melhores Quantos de nós Não se joga Naquele sofazão Super macio E confortável E acaba levantando Com dores Aqui e ali Olha Então preste atenção Se você é um daqueles Que usa o laptop Smartphone Ou tablet Deitado na cama E fica horas Mexendo no aparelho Com o tempo Não há coluna Que aguente O notebook Na cama Deitado Poxa Todo mundo faz É errado O que não quer dizer Que o certo É você ficar sentado Numa posição só O certo De verdade É a gente mudar De postura A cada 5 minutos Em relação A vista Dá para ficar Um pouco mais tranquilo Conversamos com O oftalmologista Newton Cara Júnior Professor da Universidade de Medicina da USP E ele garantiu Podemos usar Tudo à vontade O tempo Que quisermos A distância Que preferirmos Nenhum Desses aparelhos Influencia Na saúde Dos olhos Não faz nenhum Mal orgânico Para o olho Então não tem Nenhuma radiação Nenhuma energia Que vai emanar Ou do computador Ou do tablet Ou do celular Ou mesmo da televisão Que vai fazer mal Para o olho Pode incomodar Algumas pessoas Pode causar Alguns desconfortos Como nós vamos Explicar aqui Mas mal Para o olho Não faz O problema É que quando A gente fica Muito tempo Concentrado Em uma tarefa Principalmente Em frente A uma tela Qualquer Seja ela Do tablet Ou da tv Sem perceber Passamos a piscar Menos Isso gera O chamado Olho seco A lágrima Evapora E muitas vezes Os olhos Ficam vermelhos E começam a arder A solução Para isso É simples Ou lembrar De piscar Um pouquinho Mais Ou Um colírio Lubrificante Então As vezes Sempre que a gente For salvar Algum documento Abrir algum arquivo Que tem alguns segundinhos Que a gente espera A gente pode deixar O colírio do lado E pingar uma gota Deixar uns 10 segundinhos O olhinho fechado E aí vai melhorar Bastante Já para quem Usa óculos Ou tem um grau Qualquer de anomalia Na visão O uso prolongado Do computador Ou outro aparelho Que emita muita luz Pode causar Certa dor de cabeça Isso porque Os músculos da face Se esforçam Para fechar um pouco Os olhos E assim Melhorar a nitidez Da imagem Se seu óculos Estiver defasado Eles podem entrar Naquela categoria Que a gente acabou de citar Que são pequenos graus Que tendem a ser Compensados pelo músculo Da acomodação E que depois De um período Prolongado De esforço visual Para perto Começam a dar sintomas Agora vem uma Super dica Montamos um guia De ergonomia Para você Ele foi pensado Para que você Passe a prestar Atenção na sua Postura Ao usar computadores Celulares Ou tablets O guia Está à sua espera No olhardigital.com.br Acesse Confira E proteja Se você levar Realmente Todas essas dicas Da matéria Na seriedade Com certeza Você vai evitar Problemas futuros Na coluna E nos olhos Na visão Essas orientações São realmente importantes Porque nós Costumamos fazer De qualquer maneira As coisas Não é bem assim A questão de você Sentar Porque você fica Várias horas A frente do computador Aí no seu Ambiente de trabalho E se você Senta de uma maneira Inadequada Vai ter problemas Vai ter consequências E é preciso Orientações Dicas como essa Hoje mesmo Você já muda Esse seu hábito Procura sentar Corretamente Conforme as orientações Que foram dadas Na matéria Para que você Venha ter Uma saúde melhor A Duarte Som É uma loja Completa de Jiparaná Você que precisa De instrumentos musicais Acessórios Lá tem Os Especialistas Que é o Clayuto Que estuda muito Essa área E já está há vários anos Com a Duarte Som O Clayuto Conhece de tudo Na área de instrumentos musicais Você vai lá Pede orientação Conversa com o Clayuto Conversa com a equipe Você que precisa Na sua igreja De instrumentos musicais Ou precisa De sonorização Caixas de som Mesas Microfones A Duarte Som Ela pode realmente Prestar Esta assessoria E oferecer Os melhores preços E condições de pagamento Todo o equipamento Que você precisa Na Duarte Som Você encontra também Uma sessão De confecções Completa Melhor da moda Para o homem Para a mulher Calça Blusa Camisas Você encontra também Acessórios Gravatas Na Duarte Som E ainda Uma sessão De presentes Para você presentear A pessoa que você ama Em datas especiais Na Duarte Som Você tem toda a linha De CDs DVDs Enfim Uma loja completa Em dois endereços Em Jiparaná E outro endereço Em Cacoal Jiparaná Fica na T7 Entre a Brasil Manoel Franco E também lá em frente A rodoviária E em Cacoal E em Cacoal Na rua General Osório Duarte Som É um som De louvor a Deus Aqui em Jiparaná Para você Que precisa De uma loja Completa Deixa eu Falar também Aqui para você Que está acompanhando A gente O setor Chacareiro Do aeroporto Os amigos Do aeroporto Muito obrigado Pela audiência Eu sei que tem Muitas famílias Que nos acompanham O Luzeli A Marlene Toda a família Muito obrigado O pessoal também Do Anel Viário Ali no bairro Novos de Paraná E do Anel Viário Estão acompanhando O nosso programa Sempre Muito obrigado A todos vocês E aos vendedores De todas as lojas Na Avenida Brasil Dois de Abril Muito obrigado A todos do centro Que acompanham A nossa programação Muito obrigado Pela audiência Acabou o gás? Então você liga 3423 3333 E 3334 E os números Celulares estão aí Para você Entrar em contato Com a Qualigás Água de excelente Qualidade E gás Com a qualidade E fogaz E na compra Da sua carga De gás Você ganha Duas peças De jogo americano De mesa Que é de cozinha Aí você fala Assistindo o programa Boca do Povo Ganha mais dois Então você vai ter Quatro peças A sua disposição Para você colecionar E utilizar Na Qualigás Pensou em água e gás? Pensou na Qualigás? Ligou? Chegou! 3423 333 3333 Ou 3423 33 34 Só na Qualigás Você tem a certeza Do conforto E qualidade For gás Na compra de qualquer Recarga Você ganha na hora Duas peças De jogo De mesa Qualigás Água e gás Rapidil No seu endereço Ligou Chegou! Qualigás Rua Mato Grosso 2639 Bairro Dom Bosco Ligou Chegou É Qualigás Telefones Para você Entrar em contato Estão aí na tela Liga na hora Eles entregam No seu endereço Todo domingo Às 18 horas É o sorteio Do Rondon Capsu Gente É prêmio demais Toda semana Tem prêmios especiais E é claro Você que contribui Com as APAES Toda vez Você sabe Que o título De capitalização Rondon Capsu Está contribuindo Com o trabalho Dessa entidade Que atende Milhares de crianças E adultos Em Rondônia As APAES Recebem contribuição De cada título De capitalização Que você adquire Então Acredite na sua sorte E invista também Nas APAES de Rondônia Com o Rondon Capsu Quando você adquire O título De capitalização Rondon Capsu Você doa O direito de resgate Para a APAE Brasil Nós já temos Uma população Que nos ajuda Agora nós temos Uma população Que compra o título Rondon Cap Rondon Capsu E está destinando Um percentual Desse resgate Para as instituições O que vai acontecer Esse dinheiro Está sendo depositado Na Federação Nacional E nós Através de projetos Vamos utilizá-los Até firmarmos Esse convênio Para cada título Desse Quando chegar No tempo De fazer a prestação De conta Para esse dinheiro E para a instituição Quanto que nós Não vamos estar recebendo Quantas pessoas Nós vamos estar Beneficiando Com esse benefício Que a pessoa Está ali doando E isso me orgulha De mostrar Que eu Sou um ser humano E tenho direito De realizar um sonho Título de capitalização Rondon Cap Sul O título Da solidariedade Rondon Cap Sul É o título Da solidariedade Você compra O título Nos vários pontos De vendas Em Giparaná E você sabe Que está ajudando As APAES Além É claro De você estar Apostando Na sua sorte Toda semana Tem premiações Fantásticas Do Rondon Cap Sul Para você Estamos chegando Ao final Do nosso programa Boca do Povo Agradecendo imensamente A audiência Que temos conquistado Cada vez mais Não só na cidade Mas também na área rural Não só em Giparaná Mas em outras cidades Através do Youtube Essa audiência Cresce cada vez mais Eu agradeço A todos que estão Contribuindo também Com a gente Através do programa Boca do Povo Amanhã Se Deus quiser A partir das 7 da manhã Estaremos de volta Com mais um programa Vem aí A nossa reflexão do dia Uma linda mensagem Que foi preparada Especialmente Para você Numa terra em guerra Havia um rei Que causava espanto Cada vez que fazia Prisioneiros Não os matava Levava-os A uma sala Que tinha um grupo De arqueiros Em um canto E uma imensa Porta de ferro Do outro Na qual haviam gravadas Figuras e caveiras Então abre Vagarosamente E percebe Que a medida Que o faz Raios de sol Vão adentrando E clareando O ambiente Até que totalmente Aberta Nota que a porta Levava a um caminho Que sairia rumo A liberdade O soldado O soldado admirado Apenas olha Seu rei Que diz Eu dava a eles A escolha Mas prefeririam morrer Arriscar Abrir essa porta É uma mensagem Muito simples hoje Mas que deixa Uma reflexão Quantas portas Deixamos de abrir Pelo medo De arriscar Quantas vezes Na vida Perdemos a liberdade Apenas por sentimentos De medo De abrir a porta De nossos sonhos Acreditar Que um projeto Pode dar certo É arriscar Mas é também Acreditar Que você Pode apostar Naquilo que pode Mudar a sua vida Por que não acreditar? Hoje É um dia Para novos desafios E uma pergunta Você vai ficar A vida inteira Com medo? Ou hoje Vai dar um passo De fé E pelo menos Arriscar? Vai que nesta porta Que você vai abrir Tenha o sucesso Que você realmente Está almejando Acredite Deus faz a diferença Mas nós Temos que dar O primeiro passo Que você vai abrir Um abraço Que você vai abrir Um abraço Um abraço Legenda Adriana Zanotto